Segunda-feira, 13 horas, é o dia de mais uma questão aqui no canal. Gente, esse sempre segunda-feira, um exercício resolvido que caiu em um vestibular muito bacana. Questões selecionadas a dedo e essa aqui é a nossa questãozinha de hoje, você já sabe. Eu peço pra que você pause o vídeo agora e tente resolver sozinho. Não pausou? Jesus tá vendo, pause e tenta resolver. Muito bem, Rafa, não consegui entender nada desse exercício. Tive mó dificuldade, matemática pra mim é um grande desafio, então para, para. Você já visitou minha plataforma? www.talembrando.com Vou deixar o link na descrição aqui e no comentário fixado. Tenho certeza que você vai amar os meus cursos exclusivos. Aulas teóricas, PDFs, resoluções de questões. Turminha lá no WhatsApp pro Plano Master e vem pro time Rafa Jesus, tô te esperando. Considere uma função real definida por... Faltou o f de x aí. 2 menos módulo de x menos 3. Se o x for maior que 2. Aqui a galera já pulou. Para. Módulo, você tá louco. Para. Acha que eu vou fazer? Respira. E menos x quadrado mais 2x mais 1. Ó, pegadinha de novo aí. Não sei se vai ser ou não. Do menos na frente do x quadrado. Qual o valor de f de 0 e f de 4? Por isso que eu fortaleci ontem e vou falar hoje aqui com vocês também. Turma, valeu Vitão, parabéns irmão, sucesso. Olha só que legal. O aluno às vezes bateu o olho aí, ele já pula e vai embora, só porque ele viu o módulo. Tenta começar. Tenta escrever alguma coisa. Se de repente você travar, aí tudo bem. Aí tudo bem. Turminha, f de 0. Professor, posso dividir em duas etapas? Pode. Primeiro, 0 é maior que 2? Não. 0 é menor ou igual a 2? É menor. Então é lá de baixo. Então menos 0 ao quadrado mais 2 vezes 0 mais 1. 0 mais 0 mais 1. f de 0 é igual a 1. Acabou. Matamos. Só que agora ele pede o f de 4. 4 é maior que 2. Então vamos lá de cima. 2 menos módulo de 4 menos 3. f de 4 é 2 menos módulo de 1. Professor, o que é módulo de 1? Módulo de 1 é igual a 1. Ah, então é 2 menos módulo de 1. mais o módulo de 1 é 1. 2 menos 1 dá 1. Então f de 4 deu passo 3. Eu quero a soma. Esse mais esse. f de 0 mais f de 4. f de 0 é 1. f de 4 é 1. e o mais 1 dá 2. E assim, fechamos. E hoje eu quero te indicar esse exercício bem bacana para você. Mais ainda, continuar a nossa maratona de exercícios resolvidos. Clica nele. Tenta fazer agora mesmo. Beijo, professor Rafa Jesus. Bora pro trote. e E aí E aí E aí